Olha a carinha do bolo, gente, olha, olha, olha a cara do lindinho ali atrás, ó, coisa linda Perderam o sistema corrupto de poder, perderam nunca mais petralhas Chega de corrupção nesse país, chega de abusar com o dinheiro do povo Chega, chega de mandar nosso dinheiro pra nação comunista Chega de usar nosso dinheiro pra estuprar a mente das nossas criancinhas, chega!